A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo, onde era oferecida como bebida medicinal contra uma epidemia de gripe espanhola, a base principal da caipirinha. Caipirinha de abacajão, maracujá, de morango e limão. Abre a boca. É como gelo. Sem cachaça. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca.